Música E aí pessoal do Youtube, vamos botar hoje o barco na água em Tex Mariner 4 com motor Maranello de 6 HP. Aí ó, marinheiro, o Kawani não, tchau, 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 tchau. Música 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 Vamos pra soma, calãozinho, senta aqui, Kawan. Música 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 Pacu de bom pescador, tinha mulher pra todo lado De toda essa brincadeira, a verdade eu vou contar Que ninguém ficou nervoso e gosta mesmo é de pescar De noite de dia, igual o céu azul Joga isca pra traíra, mas só pega pacu De noite de dia, igual o céu nublado Pacu de todo tamanho, nem traíra e nem dourado De noite de dia, igual o céu azul Joga isca pra traíra, mas só pega pacu De noite de dia, igual o céu nublado Pacu de todo tamanho, nem traíra e nem dourado Valeu pessoal! Aplausos